A dona Yolanda mora no Jardim América e diz que a última vez que a coleta passou aqui foi há quatro dias. Aqui toda a vida foi assim, limpinho, mas agora de um dia pra cá, de um sempre pra cá, tá desse jeito. Faz muitos dias, sem pegar o lixo. Eles pegavam todo santo dia. Agora não tá pegando mais. Tá desse jeito, as lixeiras tudo cheio por aí. Para resolver o problema da dona Yolanda e de muitos outros moradores que continuam com o lixo acumulado na porta de casa, a Comurg alugou 15 novos caminhões compactadores, que chegaram nesta sexta-feira. Esses caminhões começam a rodar na segunda-feira e a ideia é que a gente, com esses 15 caminhões, consiga suprir a necessidade de coleta da cidade. O contrato entre a empresa de limpeza urbana, que é aqui de Goiás, e a Comurg, permite a contratação de até 30 caminhões compactadores como esses. Mas até o momento, o contrato prevê apenas 15 caminhões. O valor é de 21 milhões de reais no prazo de dois anos. Segundo a Comurg, atualmente a companhia conta com 115 caminhões compactadores, mas apenas 56 funcionam. Alguns de forma precária. A maioria foi comprada em 2011, 2014 e 2019 e está sem pneu, com problemas no motor ou no câmbio. Eu acho que na prática nós vamos conseguir fazer uma coleta de eficiência. Passar nos dias corretos, que a população já está acostumada a colocar o lixo na rua, fazer a coleta duas vezes, três vezes por semana, dependendo do bairro. E com isso a gente evitar que o lixo fique na rua e vá dando os problemas que tem dado, infelizmente. Como os caminhões já começam a rodar na segunda-feira, o prazo para a normalização da coleta é de uma semana. Vamos esperar, né? Porque não tem outro jeito, nem lugar de pôr.